Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Bomba, bomba, bomba no Fluminense. Eu não esperava essa notícia, tanto é que já saiu há três horas atrás, eu só fui ver agora, mas estou trazendo aqui para vocês. Fluminense fecha com Danilo Barbosa, né? Danilo Barbosa, lateral esquerdo do Grêmio, acabou de fechar, já está vindo para o Rio de Janeiro assinar o contrato e vai ser novo jogador do Fluminense. O Fluminense precisava de um lateral esquerdo, essa é a verdade, né? Ele lutava muito com a situação dos dois laterais esquerdo machucados, o Alexander e o Marcelo. Talvez isso já seja o medo de ficar sem os dois novamente, ou então o negociação, ou o Marcelo que já tem uma bagagem, né? E de repente era um custo fácil no mercado, né? O Danilo Barbosa. É melhor o Danilo Barbosa do que o Guga, né? Que vem quebrando um galho na lateral esquerda, mas isso vem sendo muito prejudicial ao Fluminense, que não tem um jogador de confiança desse lado. Tinha dois, né? No início do ano, que era o Alexander e o Marcelo, e agora está sem nenhum. A expectativa do Fluminense é com a parada da data FIFA, os jogadores que estão machucados se recuperem. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos aguardar. Mas o Danilo Barbosa fechou. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande, estamos juntos. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora, e até o próximo vídeo. Valeu!